Você alguma vez já ocultou um objeto dentro do SketchUp e precisou redesenhar ele porque ele sumiu de vez? Nesse vídeo eu vou resolver o seu problema, bora lá? Sejam bem-vindos a D3Decor, eu me chamo Levi Gomes, eu sou um instrutor aqui na D3. Se você não conhece a D3Decor, então está na hora de você acessar a nossa página na descrição desse vídeo. A D3Decor é a empresa mais comprometida a trazer conteúdos, treinamentos e soluções de qualidade para robistas, projetistas, marceneiros, arquitetos, designers e principalmente para empreendedores. Acesse d3decor.com.br e aprenda com quem não para de crescer e de evoluir. Beleza, pessoal? Então vamos dar início ao nosso vídeo, mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e de também ativar o sininho para receber as nossas notificações. Assim você fica ligado em todas as novidades aqui no canal, beleza? E também não deixe de dar o seu like, isso é muito importante para que esse conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas possível e ajudá-las assim como tem ajudado você, beleza? Ok, pessoal. Então, como eu falei para vocês lá no início, algumas situações são bem chatas. Quando você está projetando e o programa fecha e você perde toda aquela hora de trabalho que você estava tendo, por isso é bom nunca desabilitar ali o salvamento automático, deixe isso sempre habilitado. E uma outra situação que acontece, que alguns alunos sempre pedem ajuda é professor, eu ocultei um objeto que eu desenhei, só que ele não volta. Eu dou o Ctrl R, que é o comando que a gente usa aqui na D3 para reexibir, que a gente configura um atalho personalizado. Eu vou lá, vamos lá para dentro do SketchUp, eu vou lá dentro do editor, lá no editar, aí tem aqui o botão reexibir, eu mando reexibir o último, não aparece, eu mando reexibir tudo, não aparece, o que é que pode estar acontecendo? Beleza, pessoal. O que acontece? Vocês viram ali que voltou ali um objeto, né? Só que em algumas circunstâncias, tá? Isso pode não acontecer. Se você, sem querer, clicou com o botão direito aqui e apagou, só vai voltar se tu der um Ctrl Z. Agora, se você salvou esse projeto ou se o Ctrl Z não está funcionando, já era. Você tem que redesenhar aquela parede ali, não tem jeito. Mas pode acontecer de você ter entrado sem querer nesse grupo e estar distraído, tá? Selecionou lá ela ou ela tinha um outro grupo, você clicou com o botão direito e ocultou. Quando você sai de dentro desse objeto e você tenta trazê-lo de volta, ele não volta. Você vai lá, ó, editar, reexibir, tudo, e a parede não volta de jeito nenhum, tá? E agora, o que eu faço? Se você entrou dentro do grupo de um objeto e ocultou ele, você só vai conseguir trazê-lo de volta se você entrar dentro desse grupo novamente. Agora, como é que a gente entra dentro do grupo que a gente não está vendo? Simples. Vem aqui em visualizar e ativa geometria oculta ou objetos ocultos, tá? E aí vai aparecer aquele objeto, tá? Então, se ele está agrupado aqui dentro e ele está, ele é um objeto oculto. Se ele não estiver agrupado, deixa eu desassociar ele, tá? Ele voltou, deixa eu ocultar ele de novo para a gente ver aqui, tá? Vou ocultar. Se ele não está agrupado, agora ele não está agrupado lá dentro, ó. E eu vou desabilitar aqui a geometria. Vou desabilitar aqui a geometria, ó, ele sumiu, tá vendo? Então, o que que acontece? Se esse objeto aqui está agrupado dentro de um grupo, ele é um objeto. Se ele não está agrupado, ele é uma geometria. Então, ali o que eu escondi foi uma geometria. Então, se eu vier aqui e ativar a geometria, ele vai ficar visível para mim. Aí sim, eu vou clicar duas vezes nesse objeto que estava desaparecido, que eu tinha me abandonado. E vou dar o Ctrl R para que ele volte. Então, é simples, tá? Fique atento à maneira como você está trabalhando. Cuidado para não ocultar os objetos dentro de seu grupo. Porque isso pode fazer você ficar perdido se você não se ligar nessa dica que eu estou dando aqui. Beleza, pessoal? Então, chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha resolvido os seus problemas. Deixe o seu like para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também. E se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo. E se você tem outros problemas que acontecem com você e você quer um vídeo rápido, simples, para resolver o seu problema, deixe aqui nos comentários também. Não deixe também de se inscrever no canal e de seguir a D3Decor nas redes sociais, no Instagram. Nós estamos nas principais mídias sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.